Bom dia, boa tarde, gente. Hoje pra vocês eu vou fazer uma rosquinha frita com raspa de limão. Quem aí na casa de vocês já fez rosquinha frita com raspa de limão? Ela é uma delícia! Aqui eu coloquei, deixei aqui duas xícaras de farinha de trigo. A minha xícara tem 100 ml. Vou colocar 5 colherzinhas de chá de açúcar. Aí eu vou colocar 5 colherzinhas de chá de açúcar. Meio pacotinho de fermento pra pão. Porque se colocar um todo pode ficar meio amargo, né? E nossas rosquinhas não ficam legais. Eu vou colocar só meio pacotinho. Agora aqui é o principal, né? A raspinha do limão. Aqui eu tenho a raspa de um limão. Eu ralo no ralinho, né, gente? Tem a raspa de um limão. Esse é um rosquinho frita gostoso, gente. A raspa de limão dá aquele saborzinho bem gostoso. Agora aqui eu vou mexer. E vou colocar dois ovos, né? Agora eu vou colocar o ovo, né? Vou colocar dois. Vou dar uma mexidinha aqui com a colher. Pra depois a gente vir amassar com a mão, né? Porque se não com a colher não tem como amassar direitinho. Aqui agora eu tô mexendo com a mão. Eu vou terminar de dar o ponto nela aqui colocando água. Aqui eu tenho uma xícara de água, temperatura ambiente, normal mesmo, né? Vou colocando aos pouquinhos aqui pra dar o ponto. Até desgrudar da mão da gente. A gente tá enrolando as rosquinhas pra fritar, né? Gente, fica uma delícia essa rosquinha de raspa de limão. Se você nunca fez, eu peço que vocês façam. Fica deliciosa. E aí, gente, que agora não vai mais água, pois com a meia xícara de água não vai mais. Agora eu vou dar uma amassadinha nela aqui pra dar o ponto. Nela que dá a gente tá enrolando essas rosquinhas, né? E ela fica toda pintadinha de verde. Olha pra vocês verem de pertinho, ó, como que fica, ó. Da rasquinha do limão, fica tão gostosa. Vou dar uma raspadinha aqui na minha mão pra mim dar mais uma sovadinha nela, né? Se vocês quiserem fazer bem muito, vocês acrescentam os ingredientes, né? É só acrescentar os ingredientes. Aqui eu tô fazendo um pouquinho só pra mostrar pra vocês no polacinho da tarde. Pra comer quentinha, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo pra mim dar uma sovadinha melhor nela aqui, né? Aqui eu vou dar uma sovadinha nela aqui, pouquinho, né? Não precisa de deixar crescer. A gente vai dar uma sovadinha, já vai preparar as rosquinhas pra fritar. Aí eu vou fazer as rosquinhas, vou fritar. Pra gente tomar com aquele cafezinho da tarde, gente. Se você não é inscrito, escreve. Curte, compartilha, comenta, né? Você acordou de manhã, deu vontade de tomar aquele cafezinho. Tá com preguiça de ir na padaria? Ou mora na fazenda, não tem como ir na padaria? Pode fazer essa rosquinha pra você laxar, né? No cafezinho da manhã ou da tarde. Gente, a raspa de limão deixa aquele cheirinho bem gostosinho. Aí, gente, aqui tá prontinha. Vou colocar ela aqui na bacia, né? Pra gente começar a enrolar nossas rosquinhas. Olha que massa que ficou mais gostosa, gente. A raspa de limão deixa deliciosa. Olha pra vocês, bem de pertinho. Fica tão cheirosa. Aí, gente, eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo aqui. Pra gente ir abrindo elas e deixando aqui pra depois a gente fritar todas. Eu vou enrolar elas, fazer as trancinhas delas. Pra depois a gente fritar, né? Vou fazer todas primeiro. Passar uma farinha de trigo aqui pra não grudar. Pra nossas rosquinhas ficarem bem bonitinhas. Né? Fica deliciosa esse cheirinho de raspa de limão, gente. Fica com aquele saborzinho do panetone. Fica delicioso. Aí eu vou fazer todas elas assim, uma rosquinha, ó. Olha pra você ver. Aí eu vou fazendo, vou deixando aqui, né? Na farinha de trigo aqui pra não grudar. Que eu fazer tudo primeiro é melhor pra depois fritar, né? Às vezes eu vou fazendo e fritando, dá mais trabalho. É melhor você fazer primeiro, depois você vai e frita. Fica bem mais fácil. Aí eu vou fazer todas elas pra gente fritar. Pra tomar com aquele cafezinho da tarde, né? É fazendo vídeo, é lavando roupa, é mandando casa, é tudo ao mesmo tempo. Aí fica aí esse barulhão de máquina, né? É cachorro fazendo barulho. Vira só aquele barulhão, né, gente? Aí eu vou fazer elas assim. Gente, fica tão gostoso. Não deixa de fazer não, gente. Aí é uma coisa que você tem dois ovos e uma farinha de trigo. Você prepara um lanche bem legal, né? Pra essas criançadas aí. Aqui já tô quase terminando de fazer pra fritar. Com duas xícaras de açúcar você prepara um prato maravilhoso pro lanche da tarde, né, gente? Ou de manhã. Também vai depender da hora que você quiser o lanche, né? E fica delicioso. Se você nunca fez com raspa de limão, gente, indica a vocês fazer. Fica tão gostosinha. Mas tão gostosinha. Só você fazendo pra você ver o que delícia que fica. Aí é bom colocar nelas assim na farinha de trigo pra elas não grudarem, ok? Você vai pegar elas pra fritar, elas não tá grudadas ali pra vocês verem, ó. Agora eu vou colocar o óleo pra esquentar, pra gente fritar, né? Aí, gente, eu coloquei o óleo pra esquentar. Agora a gente vai colocá-las pra fritar. Você não arruma nele frio e nem nele muito quente, porque senão vai queimar sua rosquinha só por fora e não vai ficar fritinha por dentro, né? Você frita nele no fogo não muito alto pra não queimar, mas não frita também no fogo frio, né? Vamos fritar aqui de pouco a pouco, porque elas vão dar uma crescidinha, né? Aí a gente vai arrumar, deixar ficar fritinha do lado e depois virar, né? Gente, fica tão gostosinha, peço que vocês não deixem de fazer, gente. É uma receitinha fácil, simples, mas fica bem gostosinha, gente, né? É pra você ver, você tendo uma farinha de trigo e ovo, dá pra você preparar um manchinho da tarde pros seus filhos bem gostosinhos, né? Que elas fritam bem rapidinho e a gente frita elas todas, porque é muito rápido pra fritar. Por isso que eu falo pra vocês deixar o fogo baixinho, porque senão elas fritam muito rápido e não fica douradinha as fritinhas por dentro. Aí eu vou fritar todas e volto com vocês, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vocês não vão ter paciência de ver até o final. Mas conto com vocês no final pra gente tomar aquele cafezinho junto. Aí, gente, tá prontinha. Olha pra vocês, é enxutinha, gente, não fica uma gotinha de óleo. Pensa numa rosquinha que fica gostosa, ó. E essa fica bem moreninha, não sei se é porque é da raspa de limão, né? Bem douradinha, bem sequinha. E agora eu vou partir uma aqui pra vocês, pra gente tomar com aquele cafezinho da tarde. Olha que rosquinha mais gostosa, gente, ó. Sequinha, não tem uma gotinha de óleo, ó. Você pode comer sem medo de fazer mal, porque é fritura, né? E foi esse o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos vocês, que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde. Quero primeiramente agradecer a Deus, que Ele não deixe eu desistir dos meus sonhos. E amanhã, se eu permitir, volto novamente com mais uma receita fácil, gostosa e simples pra vocês. Um beijo no coração de cada um. E fui! Um beijo no coração de cada um.